Boa tarde, meus seguidores. E aí, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês. Essa plantinha aí, ó, ela pega através dessa folha aí, ó. Você enfia a folhinha na terra. Uns dois, três meses, começa a aparecer o brotinho, ó. E ela não cresce muito. Ela é uma espadinha de São Jorge, muito boa, bonitinha, que você colocar no banheiro, no seu escritório, em cima da mesa. É linda ela. E através dessa folha aí, ó, vocês estão vendo? É que nasce esse brotinho. A minha eu plantei, já tá nascendo broto, ó. Vocês estão vendo aí, ó, como é bonitinho o brotinho dela aí, ó. É linda. Através dessa folha aí, ó. Você coloca qualquer uma folha na terra. Espera uns três, quatro meses pra ela começar a nascer o brotinho, a desenvolver. E depois fica linda. Você coloca num vasinho bem bonitinho. E pode colocar no seu banheiro.